Estou aqui com o Sr. Pedro, proprietário da Marciaria Cascais e vamos obter reações em relação à recomendação da Organização Mundial de Saúde que proibiu o consumo da carne de porco em Portugal. Sim, se eu sabesse que fazia mal à minha saúde eu deixava de comer, mas eu sempre comi e nunca tive mal, também não vai ser agora. O que é que a senhora gosta de comer no porco? Tudo. Diga-me específico. Pernas de porco, barria de porco, tudo. Da cabeça aos pés. Da Organização Mundial de Saúde? Não, se tiver que acontecer alguma coisa pode acontecer com carne de vaca ou como pode ser de carne de porco. Não, eu vou continuar sempre com o porco. Sempre a comer o porco? Sempre o porco. Não vai deixar de comer? Não, senhor. Eu como carne de porco, sempre comi carne de porco, mas como pouco. Só porque, pronto, já a minha idade já come pouco e não gosto do cheiro do porco. Não gosta do cheiro? Que tipo de cheiro é que o porco tem? Um cheiro muito mal, não gosto. Então se o porco... Eu antigamente comia o porco, mas agora... O que é que a senhora gosta de comer no porco? Só com respeito a porco. Não como outra coisa. Mas está disposta a observar esta recomendação da Organização Mundial de Saúde? Eu já não como porco. Portanto, não uso porco na minha casa. Quando tenho amigos, sim. Compo porco, podem dizer, mas para eu comer, não. Não, não. Os consumidores de porco no mundo... É motivo de orgulho? É, sim, é. Acha que os portugueses deviam se sentir orgulhosos? Sim. Sim. Bastante? Bastante. Há um ditado que diz, nós somos aquilo que comemos. E os portugueses são maiores consumidores de porco. O que é que isso diz, os portugueses? Não compreendi, desculpe. Há um ditado que diz, nós somos aquilo que comemos. E os portugueses são os maiores consumidores de porco no mundo. Sim. O que é que isso diz sobre os portugueses? Eles gostam, portugueses, ninguém pode proibir as pessoas que gostam do meu portugues. É muito importante, obviamente, sim. Mas é apropriado? Não se deve só apropriado. Nós somos aquilo que comemos. Sim, de princípio. Olha para as crianças que comem só hambúrgueres, olha para as crianças que comem só hambúrgueres, micro-ondas rápidas, as mães não têm tempo. E a criança? Cresce com a quinta, com os remunhos da horta, da terceira alface. Logicamente, tem que haver uma diferença entre os servos. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi mais uma reação à recomendação da Organização Mundial de Saúde que proíbe o consumo de carne de porco em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ter mais reações. Obrigado. 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 Obrigado.